Vai lá, pode falar. Posso? Tá valendo? Tá valendo? Fala, galerinha do mal! Bem-vindos ao Porta Maldita, um coletivo de produção de eventos. A gente tá aqui na Praça General Oliveira Álvares, perto do metrô Vila Madalena e Sumaré. É a nossa pracinha do amor, onde a gente consegue autorização. A gente também é uma praça em que a gente tem muita árvore, dá uma abafada no som, a gente tem apoio dos moradores em volta. Início de rolê a gente limpa, no final de rolê a gente recolhe todo o lixo. Hoje é um rolê que acontece uma vez por ano, que é o rolê das minas, que é de empoderamento da mulher, dentro da mulher artista, dentro da sede independente, principalmente da cena musical. Mesmo com os rolês todo mês, etc., a gente quer inserir mulheres nesses rolês, tocando junto com as bandas dos caras. Mas, mais importante que isso, é tirar esse espaço exclusivo que a gente precisa ser ouvida. A gente não é só aquele estereótipozinho. A gente é muito maior que isso, e as meninas podem fazer muito mais do que isso. Tamo junto, mulherada! A gente também está tendo um monte de exposição, venda de camiseta. Está tendo uma live paint também agora. E performances de poesia, teatral. Enfim, tamo com bastante intervenção artística hoje aqui. Tudo pelas vozes, corpos delas. Hoje é dia de luto, hoje é dia de luta, hoje é dia. Hoje é dia de luto, hoje é dia de luta, hoje é dia. Não sou ferramenta dessas manobras falhas. Eu sou ser que luta pra ver mais um dia nascer. Ou até mesmo uma flor morta reflorescer.